Finalmente a Idade Média chegou aqui na nossa viagem pela história da arte. E se você não me conhece, oi, eu sou a Dani e aqui no canal a gente fala de arte e prática criativa. No vídeo anterior a gente viu que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 com a tomada de Roma pelos povos bárbaros. Desse período até aproximadamente o século IX, a cultura greco-romana praticamente desapareceu na Europa Ocidental. Predominaram os valores culturais dos povos bárbaros e invasores e, por consequência, as suas expressões artísticas, que eram radicalmente diferentes das expressões estéticas produzidas pelos gregos e romanos. Quando observamos a arte bárbara e a comparamos com o mundo greco-romano, percebemos a ausência praticamente total da representação da figura humana. Enquanto os gregos e os romanos produziram uma grande quantidade de esculturas dos seus deuses, seus líderes políticos e militares, os povos bárbaros revelaram apenas uma preocupação decorativa em suas peças. Isso porque esses povos eram nômades e, por estarem mudando de lugar constantemente, produziam peças de pequeno pote, como brincos, pulseiras, anéis, fivelas, sempre com padrões geométricos e abstratos. Não é por acaso que os povos bárbaros se destacaram na produção artística da orivezaria. Mas não foi só na produção artística de joias seculares que os bárbaros se destacaram. Eles também criaram objetos com grande valor significativo para a cultura europeia, como a coroa de ferro, usada na coroação de Carlos Magno, e a cruz votiva de Agilufo. E, por falar em Carlos Magno, ele foi coroado Imperador do Ocidente no ano 800 pelo Papa Leão III. O desenvolvimento cultural foi intenso na corte de Carlos Magno, dando assim início à chamada arte carolíngia. Ele tinha a intenção de retomar o passado glorioso de Roma nas manifestações artísticas que promoveu. Esse interesse pela cultura de Roma fazia parte de uma ambiciosa tentativa de restaurar a antiga civilização romana, junto com o título de imperador, é claro. Em sua corte surgiu a Academia Literária e oficinas onde eram produzidos objetos de arte e manuscritos ilustrados. Essas oficinas ligadas ao palácio foram os principais centros de arte da época. E, ao que tudo indica, foi a partir delas que se originaram as oficinas dos mosteiros, que desempenharam um papel importante na evolução da arte nos séculos seguintes. É importante notar que a arte carolíngia não desenvolveu obras monumentais para o império. O pequeno pote é a característica comum dos objetos produzidos nas oficinas de arte, fossem eles esculturas, pinturas ou peças em metal. A arquitetura também teve uma expressão significativa na arte carolíngia. Em suas visitas à Itália, Carlos Magno conheceu os monumentos arquitetônicos da época de Constantino e outros da época do imperador bizantino-justiniano. Por isso, a famosa Capela do Palácio de Carlos Magno é inspirada na Igreja de São Vital, em Ravena, que era uma igreja bizantina. Mas esse projeto não é de forma alguma uma cópia da Igreja de São Vital, mas sim uma vigorosa reinterpretação com elementos estruturais ousados que desempenham e equilibram o espaço interno. Após a morte de Carlos Magno, a corte deixou de ser o centro cultural do império e as atividades intelectuais passaram a ser desenvolvidas nos mosteiros. As oficinas monásticas eram as escolas de arte da época e se interessavam por arquitetura, pintura, escultura, encadernação e fabricação de vidro. Eram nessas oficinas em que os jovens se preparavam para, mais tarde, trabalhar nas catedrais e nas casas das famílias importantes. Das atividades artísticas produzidas nos mosteiros, a mais importante foi a ilustração de manuscritos. A pintura de São Mateus é um exemplo da arte encontrada na ilustração de manuscritos da época. Não sabemos quem foi o artista que pintou essa obra, mas é óbvio que ele está completamente familiarizado com a tradição pictórica romana. Essas pinturas lembram muito as pinturas produzidas na Roma Antiga. Tanto a produção artística dos povos bárbaros quanto a arte carolíngia nos mostram como a arte reflete os valores e a visão de mundo de um povo. A arte conecta, expressa e inspira. Se você quer saber um pouco mais sobre a história da arte, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E eu te vejo nesse vídeo. Até lá. Tchau.